Como converter fração imprópria em número misto? E converter número misto em fração imprópria? Eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao canal onde você aprende matemática na prática sem enrolação. Vamos lá? Então primeiro vamos aprender a converter uma fração imprópria em número misto. Fração imprópria, lembrando, é aquela fração onde o número de cima é maior que o número de baixo, ok? Então essa conversão só serve para esse tipo de fração. Como que eu faço? 7 e 4 eu vou pegar o número de cima e vou dividir pelo número que está embaixo. Vai ficar 7 dividido por 4, que dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4 deu 3. 3 não dá mais para dividir por 4. Então eu paro porque eu preciso desse resto aqui, certo? Aí eu vou montar meu número misto agora. Esse resultado que deu aqui é a parte inteira do número misto. Então aqui deu 1, é o 1 que vai aparecer aqui. Agora eu vou montar uma fração aqui do lado, certo? Vai ficar uma fraçãozinha aqui. O resto é o numerador, ou seja, o número de cima dessa fração. Não sobrou 3 aqui? Então é o 3 ali em cima. E o 4 que era o denominador, continua sendo o denominador ali, continua sendo 4. Então pronto. 7 e 4 é a mesma coisa do que 1 inteiro mais 3 quartos. Aqui está o número misto. Por que número misto? Porque está misturado. Tem um número inteiro e uma fraçãozinha, ok? Vamos para mais um exemplo, para você entender bem. 14 e 5, ok? Veja, é uma fração imprópria porque o número de cima é maior do que o de baixo. Então para converter, eu pego o de cima e vou dividir pelo de baixo. Então 14 dividido por 5. Aqui vai dar 2, ó. 2 vezes 5 dá 10. 14 tira 10, é 4. 4 não dá mais para dividir por 5. Então eu paro a divisão e vou montar o meu número misto. Veja, a parte inteira, qual foi o resultado da divisão? Foi 2. Então a parte inteira aqui é 2. Agora eu vou montar a fraçãozinha. Qual foi o resto? O resto é 4, ele me representa o numerador, o número que vai ali em cima. Então aqui em cima ficou 4. E o denominador continua sendo o mesmo, aqui é o 5. Ou seja, 14 quinto é a mesma coisa que 2 inteiro mais 4 quinto. Viu como é tranquilo converter fração imprópria em número misto? Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar o número misto e transformar ele na fração imprópria. É mais tranquilo ainda. Veja, 1 inteiro mais 3 quartos. Para transformar em fração, olha como é simples. O numerador, desculpa, o denominador, o número de baixo vai continuar sendo quem? O que já está aqui. Então aqui é 4, aqui vai continuar sendo 4. Só vai mudar aqui em cima. E qual que é o processo? Olha só, eu vou multiplicar aqui primeiro e depois eu vou somar. 1 vezes 4, 4. 4 mais 3, 7. Pronto, transformamos em fração imprópria. Então 1 mais 3 quartos é a mesma coisa que 7 quartos. Olha aqui nesse aqui, 2 inteiro mais 4 quintos. Olha como é simples. Quem que é o denominador aqui é o 5. Ou seja, aqui embaixo continua sendo 5. Agora é só fazer aquele processinho. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 4, 14. Ou seja, 2 inteiro mais 4 quintos é a mesma coisa que 14 quinto. Ok? Então agora para você treinar e não errar mais esse tipo de conversão, vai aqui na descrição do vídeo e pega uma lista gratuita para você treinar o que acabou de aprender aqui na minha aula. Maravilha? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou. Se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal. Algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também. É só deixar aí nos comentários. Maravilha então pessoal. Então um grande abraço, bons estudos. Até a próxima.